O Presidente da República, José Ramo Zorta, que o governo do Brasil se propõe, presidiu a retau atenção para o Timor-Oang no Reino Unido, de Porta do Namão Timor-Leste, no Né, belejado o serviço Fali e a Austrália, Coreia, no Nação Seluc, Tambacira e a Ones Prensia. O Presidente da República, José Ramo Zorta, que está no Né, na jornalista e no Palácio Presidencial, Bairro PT e Quintane. Se o Estado até tem, Austrália, na Coreia, se precisa, na fato, tem trabalhador. Também, o governo precisa de retau prioridade no Né, jovem, de Bairro da Porta do Sul, Portugal, belejado o serviço Fali e a Fata em Celo. A Tuba, o serviço Austrália, Né, e a Coreia, Né. Também, ele resolve o problema, né, fácil. Também, a Austrália precisa, na fato, a Coreia precisa, na fato, e o Japão precisa. Então, se fobe ao setor privado internacional, né, harê, entrevista a Amnistra, né, acolhia a Tiano Embaixada Austrália, se gosta de ideia, né, para harê, para ajuda, e que no governo resolve, né. Além, o governo está com a Grupo Arte Marciais no Arte Rituais. Talvez Grupo Banu continue a lau ilegal, onde se sabe o que é a Indonesia. O vice-presidente, né, harê, baida, né, há tamba questão, né, se o Estado, né, problema corupção, né, migração, né, fronteira. Merenciana Pinto, STL News.